Hoje iremos aprender esse delicioso filé de tilápia com banana, receita especial do nosso talento aqui em casa, que é o Paulo Vitor Matar, estudante, que aprendeu a cozinhar pequenininho ainda, aos 10 anos, influenciado pela família. E essa é uma receita, só lembrando o pessoal de casa, que você aprendeu com a sua madrinha. Com a minha madrinha. E deu um toque especial ali. A gente acaba experimentando, né, pra já ficar com a cara característica nossa e do gosto que a gente aprecia, né? Olha, eu quero que você fique bem à vontade, sinta como se você estivesse na cozinha da sua casa, podemos fazer bagunça, vamos conversando. Isso eu sou bom. Vamos conversando, vamos cozinhando também, tenho muita coisa pra te perguntar dessa receita, eu vi aqui que os ingredientes são simples, mas tem os truques especiais também. Sim, sim. Né? Bom, como toda receita, essa começa com ingredientes base, sal, limão, pimenta. Porém, tem uns toques especiais, que é o que dá a cara pra essa receita. O tempero que eu costumo utilizar muito nesse tipo de receita, principalmente com carne branca, que são os peixes, aves em geral, eu utilizo o curry, que é esse tempero aqui, que é a base de açafrão, tá? A base dele é açafrão, é muito parecido. Você encontra ele em qualquer feira. É fácil encontrar. É super fácil, é acessível, é um tempero e que tem a sua característica própria. Bom, o queijo, mussarela, pra fazer o molho, tá? Nós vamos utilizar cerca de 500 gramas pra essa porção de dois filantes de lábio. Certo. Tá? Meio litro de creme de leite, sim, fresco. Fresco, tem que ser fresco. Tem que ser fresco. O de caixinha, ele costuma talhar. O creme de leite fresco, ele aguenta uma temperatura maior, tá? Tá. Bom, pra fritar o peixe vamos utilizar alho, vamos utilizar o alho picadinho, suco de meio limão, pra temperar, e pimenta do rei, ou pimenta calabresa. Aqui a gente vai utilizar a pimenta calabresa. E as bananas. Isso. Aqui chega o acompanhamento, né, que faz parte do prato, na verdade. É, banana. Você pode utilizar a banana tanto da terra quanto a banana maçã. Ah, é? É. A banana da terra é melhor porque ela aguenta a temperatura maior, sem desmanchar, nem nada do tipo. E já é utilizada pra fritar. Sim. E meio litro de leite, ou o que você tiver em casa, pra marinar. Temperatura ambiente, gelado? Temperatura ambiente, de preferência. Tá. Viu? E o bacana dessa receita é que ela é uma receita bem econômica também, né, Paulo? Bem econômica, é uma receita bem econômica. Porque a tilápia é fácil de encontrar, é barato, é o peixe barato, né? E vai bem com, na verdade, com vários tipos de temperos, pra falar a verdade. Então, a tilápia é um peixe muito simples de fazer, só requer atenção, como já havia falado, porque é uma proteína muito frágil e pode se quebrar facilmente. Entendi. Então vamos começando? Vamos, vamos começar. O que a gente tem que fazer primeiro? Bom, primeiro, deixa eu só separar aqui pra ter mais espaço. Nós vamos preparar a marinada do peixe, tá? Tá. Que vai ser como? Nós vamos pegar uma tigela, uma bacia, o que você tiver em casa, e vamos adicionar o leite, tá? Vamos começar com o leite. Pode adicionar ele todo. Eu nunca tinha visto a receita assim. Peixe marinado no leite. O leite, além de tirar um pouquinho do gosto forte que pode vir no peixe, o leite contém gordura, então ele pode adicionar mais sabor pra carne, viu? Mas, gente! Entendi. Então tá aí o primeiro segredinho seu. Isso, ó. Aprendido com a madrinha. Desse jeito. Bom, pra começar, nós vamos pegar o curry, que é esse tempero aqui. Nós vamos pegar, pode pegar com a mão mesmo, é melhor que pegue com a mão. E vai polvilhando em cima do leite, tá? Pode ir polvilhando. É importante fazer a marinada antes, porque se precisar experimentar, você não vai provar. Aí você colocou duas vezes, dois? Isso, duas vezes. Aproximadamente 50 gramas, 80 gramas, tá? Você já sabe de cabeça, tá acostumado a fazer essa receita? Já, já, já acostumei. Bom, nós vamos pegar agora a pimenta calabresa e já adicionar aqui, tá? O tanto que você tiver em casa. Isso vai geralmente a gosto, viu? Porque tem gente que gosta mais apimentado, gente que já é mais sensível a pimenta. E você, gosta de como? Eu gosto de uma coisa mais picante, tá? De algo um pouco mais sabor. E na sua casa também? Na minha casa também, todo mundo. Todo mundo gosta de comida mais picante. Ó, eu quero saber do pessoal de casa. Vocês gostam de uma comida mais picante ou com menos pimenta aí? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais ou por e-mail também. Aqui em casa, arroba tvpaieterno.com.br. Aqui, Paula, a gente sempre faz assim. Tem uma receita com champignon, a gente pergunta. Pessoal do time com champignon ou sem champignon? Com uva passa ou sem uva passa? É, eu sou do time com champignon e sem uva passa, por favor. Eu sou com e com. Gosto de tudo. Nossa, tá. Agora, nós vamos adicionar limão. O limão pra quê? Pra dar acidez na comida, pra dar acidez no prato. Entendeu? Então, nós vamos adicionar o suco de meio limão. Tá. O limão que você tiver em casa. E agora, vamos adicionar os filés tilapia. Tá. Paulo, você também ensina essas receitas nas suas redes sociais? Ensino. Essa receita, inclusive, eu postei nas minhas redes sociais. Tá? No meu Instagram. É... Arroba pvmatar01. Tá aparecendo aí pra você, já na tela também. Ótima, tá aparecendo aí embaixo. Então, eu ensino essas receitas e outras, assim. Receita de frango, o macarrão carbonara, eu já postei lá. Então, e respondo dúvidas também. Quem tiver e quiser me mandar, por favor, sinta-se à vontade. Então, nós vamos adicionar os filés aqui. E você cozinha todos os dias? Faz receita nova todos os dias ou não? São três vezes na semana. Bacana. Eu costumo fazer esse tipo de vídeo, explicando e mostrando as receitas passo a passo. Quero levar pro lado da religiosidade também. Paulo, conta pra gente essa rotina cristã. Você me contou que é muito forte na sua família, desde pequenininho, né? Sim. Desde novo, já fui inserido no meio católico, né? Da minha família, desde sempre, geração por geração. Então, sempre fui muito ligado ao catolicismo. Que lindo! Sempre frequentei a igreja católica e já servi muito, ainda sirvo em igreja católica, tá? Já fui coordenador de ministério de música, já fui pastoral de rua. E são coisas que eu acho importante, todos que têm alguma religião, praticar. Ser a religião é mais importante do que ser um membro, né? É verdade. Ser a religião, fazer a religião. Onde quer que você esteja, levar a comunidade, né? Exatamente. Igreja é ensaído, nosso Papa Francisco sempre fala isso, né? Que sejamos igreja por onde formos. E você comentou pra gente sobre pastoral de rua. Qual que era o trabalho que vocês desenvolveram? Bom, no trabalho da pastoral de rua, a gente desenvolveu o seguinte, nós levávamos alimento pra comunidades carentes ou pessoas que a gente encontrasse em situação de rua. E tinha um pessoal que levava um trailer numa caminhonete que tinha o banho social. Que tinha um banheirinho lá com água, sabonete, sabão e shampoo pras pessoas se banharem. E roupas limpas que eram doadas, a gente passava pra esse pessoal, pra eles, pelo menos, melhorarem a situação que eles se encontravam. Pra pelo menos a higiene a gente conseguir garantir pra eles. Ah, mas que bom receber o Paulo Vitor aqui em casa. A gente tá vendo aí um exemplo de jovem. Olha, batalhador, disciplinado, cozinha bem, estuda bastante e ainda faz o bem em comunidade. Sendo igreja aí, por onde quer que vá, levando a religiosidade também. A gente vê que é um exemplo pra você ir de casa, que tá se sentindo meio desanimado, meio perdido. A hora é agora, de colocar a sua vida na linha, viu? Achar o seu próprio caminho, como o Paulo tem feito todos os dias, experimentando coisas novas, mas sempre no caminho do bem. Sempre no caminho do bem. Sempre no caminho do bem. E seguindo o que a gente gosta e o que faz o que nos faz feliz. E a gente tá proseando aqui, será que já deu certo aí a nossa marinada? A marinada já tá quase pronta, faltou adicionar o sal, tá? Então, além da pimenta calabresa, tem um pouquinho de sal também. Isso, um pouquinho de sal, só pra dar uma acentuada no tempero. E quanto tempo a gente deixa? Bom, nós vamos deixar de 10 a 20 minutos, tá? Já que se você quer um tempero um pouco mais forte, pode deixar mais tempo. Se quiser mais suave, deixa 10 minutos, que é o ideal. Que ele vai entranhar. Exato. Tente. E a gente tá fazendo essa porção aqui, a mesma daquela que tá pronta já. Isso, a mesma que tá pronta. Bom, aqui... Pra quantas pessoas? Normalmente, eu costumo dividir cada filé, um filé por pessoa. Então, aqui servem bem duas pessoas. Certo. E além da banana, você costuma adicionar um outro acompanhamento ou não? Na verdade, essa receita vai bem com arroz, tá? Uma receita que combina muito bem com arroz. É verdade. E massas em geral. É uma receita muito versátil, pode ser servida tanto à noite quanto no almoço, né? Ou pro dia também que você quiser uma refeição mais leve aí pra sua noite, um jantar mais tranquilo, é também uma opção que a gente vê aqui que não é nada difícil, fica pronta rapidinho também, né? Rapidinho. Como eu já havia falado, é uma receita rápida, simples, mas que exige cuidado. Então, não tem muito segredo pra fazer esse peixe aqui e eu garanto que fica uma delícia. E vamos pro próximo passo, então? Vamos pro próximo passo. É o seguinte, você já marinou, eu vou deixar ele, vou pôr ali na geladeira. Pode ficar à vontade, o caso é sua. Colocar aqui marinando por 10 minutos. Tá. Sempre na geladeira, então. Isso. Tá bom. Deixou na geladeira, após os 10 minutos, você vai... Aí a gente tem a mágica da nossa cozinha aqui, que tudo tá prontinho, já a gente tem como ele já vai ficar. É muito rápida, né? Vamos tirar isso aqui. Bom, deixado os 10 minutos, passados os 10 minutos, a cor dele não vai alterar, ele corre o risco de ficar um pouco mais vermelho, devido à acidez e o sal, mas não vai ter alteração na cor. Agora você pode deixar ele aqui descansando um pouco, tá? Ainda não é marinada e vamos preparar como nós vamos fritar esse peixe, fritar essa tilápia, tá? Deixa eu preparar o fulgão aqui. Tá ok? Você já ajuda? Não tá ligando. Ai, meu Deus, deixa eu te ajudar. Aqui. Aí, meu Deus, tá dando um pouco molhado. Aí. Deixando assim. Certo, a gente vai usar o quê pra fritá-lo? Bom, pra fritá-lo... O azeite? Isso. Aqui você pode utilizar azeite, manteiga de leite ou óleo, o que tiver na sua casa, tá? Se tiver aquela... o pessoal costuma usar muito aqui a banha de porco, pode ser utilizada em pequenas quantidades, porque isso não dá alteração no sabor do alimento, tá? Eu posso fazer a tilápia frita no óleo de coco também ou não? Você não indica? Pode fazer, mas pra essa receita eu não aconselho o óleo de coco, certo? Pra essa receita eu não aconselho porque o óleo de coco deixa um gostinho diferente na comida e vai roubar um pouco a cena da nossa receita. Então nós... aqui, frigideira aquecida, tá? Nós vamos adicionar um fio de azeite ou óleo, tá? Da sua preferência. É bem pouquinho mesmo? Só pra não grudar. Tá bom. Frigideira aquecida, pode pegar com a mão mesmo, porque é um... Lembrando que a gente higienizou as mãos, higienizadas, tudo aqui. E estamos aqui com álcool em gel também. Exatamente. Álcool líquido, caso seja preciso, novamente. E depois nós vamos colocar pra fritar. A frigideira não precisa estar muito quente, tá? Ah, tá. Porque é ideal que esse peixe perca um pouco de água, da água do tempero, pra ele ficar no... Pra ele ficar no ponto ideal. Tá. Nós estamos aumentando a temperatura aqui um pouquinho. Aumentando a temperatura do fogo, só pra... Você vai colocar um de cada vez? Vou colocar os dois. Tá. Mas se a sua frigideira não for tão grande quanto essa, faz um de cada vez, porque na na hora que você precisar virar, corre o risco dele quebrar. É esse o momento crucial, então, da nossa receita. É esse o momento crucial da receita. Tá. Viu? E pode dar tanto certo quanto errado. E se quebrar, não tem problema também? Se quebrar é um outro jeito de servir, né? Tem vasquinha de peixe com banana, né? Fica ótimo. Fica bom também. Fica ótimo. Tá valendo. Vamos deixar ele aqui, bom. A marinada já pode... A gente consegue aproveitar? Consegue sim. Se você quiser guardar e utilizar pra outro peixe, eu recomendo. Quanto tempo eu posso guardar? Por volta de cinco dias pra outro. Olha, bacana. Porque tem leite e tal. E a gente coloca um plástico filme na geladeira. Coloca um plástico filme, se quiser colocar num potinho menor pra reservar. Então, convém muito guardar essa marinada. Legal. Então, a gente já sente o cheirinho, escuta o barulhinho ali. A gente mexe esse calor, né? O cheirinho já tá bom, viu, Paulo? É, subiu já, né? Já subiu o cheirinho aqui na nossa cozinha. A pimenta harmoniza muito bem. É verdade. Então, o cheirinho da pimenta tá bem forte aqui. Exato. Tá bem bom. E aí, naquela outra panela ali, tem o quê? Bom, nessa outra panela, nós vamos utilizar pra fazer o molho de queijo. Mas ele pode ser feito por último, porque se ele esfriar, o queijo separa do creme de leite. Entendi. Tem que servir, tem que fazer pra comer quentinho também, servir quentinho. É um prato, servir quentinho e comer já na hora. Tá, certo. A panela já esquentou, abaixa um pouquinho o fogo. Deixa em fogo médio pra baixo, vai depender do seu fogão. Mas deixa em fogo médio pra baixo, pra você conseguir manusear melhor e pra não correr o risco de queimar. É uma carne que atinge um ponto muito rápido. Pode ver que ela é muito fina, ela não é uma carne espessa. É verdade. Aqui tá fritando. E a banana também a gente faz por último. A banana a gente pode fazer separada sem tirar o peixe. A gente vai usar a mesma frigideira. Isso, a mesma frigideira. Não precisa lavar nem nada. Não, não precisa. Até melhor que não lave, tá? Pra passar um pouquinho do tempero, o saborzinho de frito pra banana. E na cozinha é bom também, que a gente evita aquele excesso de louça pra lavar. É verdade, isso é o principal. Já termina a receita com louça limpa. O meu problema é só a questão da louça, viu? Quem que arruma lá na sua casa? Você cozinha e alguém lava? Eu cozinho e deixo pra minha irmã, né? Tá certo. Irmã, irmã pra isso. Distribuir tarefas. Distribuir tarefas. Ela odeia quando eu vou cozinhar, porque bagunça é comigo mesmo, né? E qual que é uma outra receita que a sua família gosta muito, que você faz? Bom, uma outra receita, cara, são muitas, mas o que mais pedem é o carbonato. Hum, que delícia. Que é um macarrão muito sangue. Nossa, eu gosto muito. Mas também tem um jeitinho de fazer, que ele vai uma pastinha de ovo cru com queijo parmesão, picorim romano e mussarela. Eu não garanto, fica uma delícia. E receita de doce? O que você costuma fazer? Cara, receita de doce, agora você pegou no meu ponto. É mesmo? Você é mais pro lado do sal. Mais pro lado do sal, mais pela facilidade e a praticidade do sal, a versatilidade do sal. Doce, eu assumo, não é comigo. Mas você já se aventurou? Já, já me aventurei a fazer bolo. Minha mãe era testemunha do bolo, porque uma vez eu fui fazer um bolo bombom de chocolate e eu não sei o que aconteceu comigo. Porque ele era pra furar o meio dele e rechear, né? Parece que eu furei demais e o bolo desmoronou. Ai, que bagunça no forno. Não, aí já sabe, né? Eu fico imaginando, seus pais, sua irmã, devem estar assistindo. Ah, com certeza. E pensa numa mãe que deve estar orgulhosa desse momento. Ah, eu falo, ela deve estar muito orgulhosa mesmo. Que lindo! Até porque ela adora quando eu cozinho, principalmente quando não é na cozinha dela. Ah, tá fácil. E o Paulo, ele nunca tinha participado de um programa de TV antes, né? Não. Então, ela deve estar muito feliz mesmo. Ah, muito feliz. Manda um abraço então pra sua família. É uma oportunidade muito boa. Quero mandar um abraço pra minha mãe, que sempre me apoiou em cozinhar e fazer o que eu gosto. Eu quero mandar um abraço especial ainda pra minha madrinha Flávia. Ela que me passou essa receita, me deu dicas e eu, claro, aperfeiçoei ela do meu jeito. Mas, esse abraço especial é pra ela, viu? Então, um beijo, madrinha. E um beijo também pra avó e pra todas as avós, né? Com certeza. Do nosso país, que sem dúvida são muito importantes na vida de nós, netos. E Paulo, pessoal, assim, falando em geração por geração, passando essas dicas de receita aí, essa parte da religiosidade também, eu quero falar com você aí de casa. Você que tem uma receita que é tradicional na sua família, que você tem o costume de fazer juntinho ali, seja no fim de semana ou quando sobra um tempinho, conta pra gente essa sua receita que você aprendeu, que te traz muita saudade. Manda pro nosso e-mail aqui em casa, arroba tvpaieterno.com.br Manda pra gente os ingredientes, os modos de preparo, que a gente vai convidar um chefe, uma dona de casa ou mesmo um aspirante à culinarista, um apaixonado por cozinha, quem sabe o Paulo, pra fazer a sua receita aí, que você vai mandar pra gente, a gente vai partilhar pra todo o Brasil. Topo o desafio? Topo. Alguém vai te mandar a receita, os ingredientes, modos de preparo e você faz aqui na nossa cozinha. Faço, topo o desafio, total. E se quiser, pode dar aquele seu toque especial que a gente deixa também. Ah, essa parte eu sou o mestre, né? Isso aí eu arrisco tranquilo. E como é que tá aí? Mas aqui, por exemplo, já dá pra ver que a bordinha do peixe, aqui ó, já tá ficando branquinha. Então esse lado que está em contato com a frigideira, já está quase no ponto de ser virado. Certo. Você pode se orientar por aqui, ó. Tá? Entendi. Até mesmo pela quantidade de fumaça que tá subindo. Gente, se subir muita fumaça, tá queimando. Aí já deu ruim. Vai tá tudo certo aqui na nossa cozinha, né? Mas aqui tudo certo, perfeito. Ah, tá bom. É bom fazer devagar, você vai acompanhando o processo, vai tendo a noção do que está acontecendo, tá? E isso aí quando eu falo de conversar com a comida. Você sabe como ela está no ponto, se tá faltando um tempero. Pelo cheiro aqui, eu acho que já não tá faltando. Eu acho que tá no ponto certo em relação ao tempero. E deixar ela fritando aqui. E eu tô percebendo que você é bem tranquilo, bem calmo. Em todos os momentos, Paulo, você faz tudo com tranquilidade? Na verdade, eu fiz um preparo pra mim mesmo pra estar aqui, né? A gente fica um pouco nervoso, né? A primeira vez, assim e tal, a gente fica um pouco nervoso com tudo que é desconhecido da gente, né? Mas eu tenho a facilidade em falar e... Em cozinhar. Em cozinhar. Então tá tranquilo. Então, viu as duas coisas, acabou que ficou mais light pra mim. Aqui nós já podemos virar. E essa viradinha que tem que ser com cuidado. Aqui eu aconselho utilizar até uma outra. Coloca uma de um lado e outra de outro. Isso. Porque tem grande chance... Aí, viu? Quase quebrou. Mas deu certo. Quase quebrou, mas deu certo. Você tá segurado ali. Deu certo, deu certo. Então, nesse outro lado já tá pronto? Isso. Você pode ver que no meio dela aqui, ó, já tá branquinho. Tô vendo. Já tá branquinho e significa o quê? Está cozido. Certo. Está cozido. A carne não está crua. Nesse ponto, quem gosta do sabor um pouco mais acentuado, já pode servir. Selou de um lado, é o que a gente chama na cozinha de selar o alimento. Você só joga ele na frigideira para que os líquidos não se esvai em todos, tá? Só pra ele cozinhar. Sair do ponto de cru pra poder comer. Só dar um sustinho nele. Só dar um sustinho. E além da sua família que te incentivou, da sua madrinha que te ensinou algumas receitas, da sua avó também, da presença deles, tem outros profissionais que você admira, acompanha? Acompanho. Acompanho muitos profissionais. É, na verdade, pessoas daqui de Goiânia, chefes daqui de Goiânia, acompanham. E além de canais no YouTube, né? O YouTube é uma plataforma muito grande para você ter conhecimento sobre tudo. É verdade. Então, acaba que você se sente influenciado por essas pessoas. E acaba querendo arriscar também as informações. É verdade. Plataforma aí à disposição de todo mundo, gratuita. Só não tem conhecimento hoje em dia quem não quer, porque tem muita coisa boa na internet. Não dá pra você iniciar também fazendo as pesquisas aí, colocando a mão na massa aos pouquinhos. Visitando a cozinha da mãe, da avó. Da mãe, da avó, principalmente. Visitando a geladeira, dispensa, vendo o que tem ali pra criar a própria receita também, né? Por exemplo, o curry eu descobri porque eu senti um cheiro muito gostoso e fui perguntar o que era, né? O que é esse tempero? E vai muito bem com carnes brancas em geral. Frango, peixe, até a carne suína também é um bom tempero pra utilizar. A gente vai fazer um creme da mussarela. Da mussarela. Pode ser outro queijo? Pode, pode ser outro queijo sim. Eu não aconselho os queijos de coalho, tá? Os queijos frescos, porque eles já não tem, eles têm muita umidade interna, então acaba que eles não vão derreter. Entendi. Eles vão ficar só muito moles. Entendi. Vamos começar a fazer o queijo já? Então vamos, a gente pode começar já. Deixa eu abaixar aqui pra ficar no controle. Bom, pra começar, o molho de queijo eu vou pôr aqui nessa tampa, que a gente não vai utilizar ela. Nós vamos botar um timer aqui sem querer. Me ajuda? Um timer aqui sem querer. Olha ele aqui. Aperta de novo. É. E é só zerar ele, né? Eu acho que sim. Vamos ver, né? Estamos muito bons nessa cozinha. Estamos, estamos muito bons. Clica de novo no timer, vamos ver. Ficou três segundos, mas não acabou, não tem problema. Não tem problema. Bom, vamos deixar a panela aquecendo. Sempre aquecendo um pouquinho antes. Sempre aquecendo um pouquinho antes. Mas é o ideal que você faça essa receita em fogo médio pra baixo, de preferência o baixo, se a sua panela não tiver um fundo triplo, tá? Que são aquelas panelas mais grossas. Se a sua panela for um pouco mais fina, utiliza o fogo baixo pro creme de leite não queimar, ou se for o de caixinha, se arriscar no de caixinha, não talhar. É importante que essa receita seja feita com muita atenção pro creme de leite não talhar. Bom, deixa eu abaixar um pouquinho mais. Isso, perfeito. Bom, nós vamos começar agora adicionando o creme de leite, tá? Você pode adicionar todo. Você pode adicionar ele todo. E a mussarela. Ao mesmo tempo, então? Ao mesmo tempo. Tá. Tem gente que prefere deixar o creme de leite esquentar, aí vai a sua medida, do jeito que você já tá mais confiante em fazer. Entendi. Porque aqui requer muita atenção. Nós vamos pegar agora uma colher, colher de pau que você tiver em casa, e não para de mexer, até que o queijo derreta totalmente e ele fica com uma textura um pouco mais grossa. Entendi. Você quer ajuda? Eu posso ficar mexendo. Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? E o nosso peixe, como tá? Bom, a gente pode abrir. Eu fechei justamente pra ele cozinhar, tá? Você já vê que esse aqui já cozinhou, ele não tava virado. Se ele tá bom? Ele não tava virado. Aham. A gente pega aqui, mais uma vez, aquela hora tensa. Esse aqui é pequenininho. Aqui ó, pode ver que ele tá bem molinho. É verdade. Pode usar a mão, gente. Tem que usar a mão, senão vai quebrar. Usa a mão, use. Deixa eu pegar aqui um patrãozinho. Lembrando que aí nós higienizamos as mãos antes, né? Pra quem tá chegando agora. Mão sempre higienizada pra mexer na cozinha. Mão sempre higienizada. Se possível, luvas, tá? Se possível, luvas. E luva de aquelas que parecem um saquinho. Não recomendo utilizar luvas de vinil. Entendi. Pra quem tá chegando agora, a gente tá fazendo um filé de tilápia com banana. Com o nosso convidado especial aqui, Paulo Vitor, de 18 anos, estudante. E nas horas vagas e sempre que pode, dá um pulinho na cozinha pra experimentar receitas novas aí. E a de hoje tá bem cheirosa. Eu quero saber se você de casa tá gostando da receita. Se você já conhecia esse filé de tilápia com banana. Já tem costume de fazer na sua casa. Se não, conta pra gente se é um prato que você comeria. Se não é, você vai fazer hoje também. Conta pra gente, tudo lá nas nossas redes sociais. Manda pra gente, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos com as redes abertas pra gente continuar o bate-papo com você aí do outro lado, viu? Enquanto isso... Enquanto isso, nosso molho de queijo já tá tomando forma. Pode ver que o queijo já tá derretendo. Ele vai derreter completamente? Ele derrete todinho. Entendi. Porque é importante não parar de mexer. O que que eu tô apetando aqui? Entendi. E aí a gente vai mexendo até esse queijo incorporar todinho no creme de leite, tá? Importante também a atenção. Se levantar a fervura, diminui um pouquinho o fogo. Lembra que é um creme de leite fresco, né? Creme de leite fresco, tá? Não recomendo utilizar o de caixinha pela fragilidade do de caixinha. Tá. Ele pode talhar e a sua receita não vai dar certo pra esse molho. A gente já tá derretendo. Bom, vamos deixar ele um pouquinho de lado. E vamos pro nosso peixe. Tá? O peixe já cozido aqui, ó. Tá vendo que ele quer quebrar? Tô. Aqui eu acho que ele vai quebrar, na verdade. Que é muito grande pra espátula. Aí, ó. Ele é muito grande pra espátula. Você vai colocar ele onde? Nós vamos reservar ele agora. Tá. Tá? Acho que eu vou pegar... Quer que pegue um prato? Acho que é melhor um prato, né? Deixa eu pegar aqui pra você. Pode ser esse? Isso. Tá limpinho já. Certo. Nós vamos já... Aí, ó. Tá vendo? Deixa eu chegar pra ele. Isso, por favor. E a gente dá um jeitinho. Dá um jeitinho mesmo. Pede ajuda pro seu familiar aí perto. Porque essa receita tem tudo pra dar errado. Mas vai dar certo. Basta ferro. Esse pedacinho ali, vamos tirar também a... Vamos tirar ele. Vamos deixar sobrar nada. Sem desperdício, né? Temperinho. Ótimo. Pronto. E agora? Pode deixar o jeitinho? Agora a gente pode deixar aqui. Agora a gente vai pra banana. Nós vamos pra banana. Tá. Lembre-se bem de prestar atenção no queijo. Tá. Muito cuidado. O queijo aqui, ó. Já tá puxando um pouquinho. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. O queijo. Ah, é verdade. Já tá começando a derreter. Uhum. Tá? E demora quanto tempo esse queijo, normalmente? Esse queijo, normalmente, demora de 15 a 20 minutos. Pra ficar pronto? Pra ficar pronto, mas vai depender do fogão. Aqui eu acho que demora uns 10 minutinhos e já tá pronto. Na verdade, acho que até menos. Já tá derretendo bem. Já tá rapidinho. Isso. Então tá bem adiantado. Agora nós vamos pras bananas. Vou passar isso aqui um pouquinho de lado. Aqui nós vamos utilizar a banana da terra, tá? E agora entra o alho, certo? Nós vamos adicionar um pouquinho do alho. Aqui. Na frigideira quente, tá? Se esfriou, não tem problema. Só reaquecer. Não tem necessidade. A frigideira está muito quente. Nós vamos passar ela aqui. Uhum. Vamos fritar aqui com a mesma colher do peixe, tá? Com o tempero do peixe, certo? Nosso molho de queijo. E ser criativo já. Já vai aproveitando a frigideira que tá ali com gostinho já do... Exatamente. ...da tilápia, do peixe. Que tudo vai conversar a mesma linha. Tudo vai harmonizar no braço. Eu gostei. Tudo vai conversar peixe com banana. Chique, né? Tá chique essa explicação. Aqui, ó. Nosso molho, ó. Olha, a gente já vê. Olha que delicioso. Nosso molho eu falei bem rapidinho aqui, né? Vou mostrar essa textura de novo. Olha aqui. Olha aqui, gente. É essa a textura que a gente precisa. Que puxe. Essa textura que puxa. Não parar de mexer em momento nenhum. Ok. Já abaixa o fogo um pouquinho. Abaixa o fogo aqui um pouquinho e já pode mexer um pouco mais rápido. Tá. Tá? Só pra garantir aqui que não vai queimar. E vai melhorando a textura a cada hora que a gente vai mexendo. Que vai incorporando essa receita. A gente já pode colocar a banana? Já. Tá pronto? A frigideira já quente, tá? A gente vai adicionar as bananas. A banana é bem rapidinha, tá? Pode pegar com a mão mesmo. Lembrando, mão sempre higienizada. Mão sempre limpa. Tá? Já pode adicionar a banana. Uma média de duas fatias de banana pra cada filé de tilápia, tá? Pra não... Nenhum aparecer mais que o outro. Deixa eu higienizar. Aqui. Como é que tá aí o queijo? Tá quase pronto? Bom, o queijo, acredito eu, que já está pronto. Eu vou pegar um outro prato já pra gente já começar a montar, viu? A gente já pode preparar pra montar. E a gente divide aqui pra duas pessoas. Isso. Vou organizando. Paulo, vou levar ali pra nossa pia já pra deixar limpinho. Tá, obrigado. Tudo certo aí? Tá pronto mesmo? Tudo certo. Aqui agora... Já pode desligar o fogo e deixar que o calor da panela mesmo já termine de cozinhar esse molho, tá? Enquanto isso, eu já vou passar pro pessoal os ingredientes então. Isso, por favor. Enquanto você vai finalizando aí. Ó, você de casa, papel e caneta na mão. Ou celular pra tirar foto da tela agora com os ingredientes da nossa receita. Então, pra fazer o filé de tilápia com banana, nós precisamos de 600 gramas de filé de tilápia, 100 gramas de curry, 300 ml de leite comum, 2 bananas da terra, 1 limão, sal, 400 gramas de queijo mozzarela, 5 dentes de alho, 100 gramas de orégano, 100 gramas de pimenta calabresa, 500 ml de creme de leite fresco, poentro, poentro pra finalizar, manteiga de leite ou óleo. Pra você que chegou agora, não se preocupe, todos os ingredientes e modos de preparo estão lá no nosso portal, paieterno.com, daqui a pouquinho já pra você. Conta por aqui. Bom, acabei de virar as bananas, já pode ver que ela já deu uma dourada, tá? Não é muito interessante deixar demais, porque o gosto da banana já mais fritinha, desse jeito, ela já fica adstringente na boca. É aquele sabor que deixa um amargozinho no final, tá? Entendi. Já posso dividir aqui? O que você acha? Bom, já pode sim. Já ir dividindo? Já pode sim. Ai, vou precisar de... Você pega esse pátula pra mim, por favor? Eu vou fazer daquele jeito que você ensinou, pra não quebrar. É mais fácil, né? Ó, vamos ver se vai dar certo aqui. Ah! Ó, tô ajeitosa. Ah não, já pode cozinhar aqui também, já pode. Que lindo! Aí, aí, eu vou colocar no cantinho de cá pra gente montar o prato bem bonitinho, pra gente comer junto, experimentaremos juntos. Perfeito. Eu quero! Vou levar isso aqui também ali pra nossa filha. Deixar tudo organizadinho e a gente termina de cozinhar com a cozinha mais limpinha, é bom. Dá até gosto. Exato. A banana já tá quase? A banana já tá começando a ficar pronta já. Você pode ver aqui que ela já tá começando a dourar do outro lado. Então a gente pega e dá uma viradinha, né? Deixa ela terminar de chegar no ponto ideal dela. O molho de queijo, ele vai em cima de tudo? Vai por cima de tudo. Entendi. Aí a quantidade vai a gosto. Se você gostar do queijo com o molho aparecendo mais, você pode colocar mais. Se você quiser colocar menos, um pouquinho pra ressaltar a banana e o peixe. Eu gosto de muito, muito queijo. Muito queijo? Eu também sou doido do queijo. Acho que combina com tudo, né? Combina muito. Bom, aqui o molho de queijo já chegou. Já tá pronto. Ele engrossou, viu? É só esperar ele esfriar um pouquinho pra gente poder manusear. Você já pode desligar o fogo ou não? O fogo já tá desligado. Já tá. Ah, entendi. Passar a banana agora e nosso prato tá quase pronto. Só a bananinha que já tá quase pronto. Hum! Ela vai ficar menos moreninha do que aquela, um pouquinho. Menos moreninha. Tá. Menos moreninha. Porque ali a gente um pouquinho até mais de tempo, né? E tal. E a gente fez ela um pouco mais... Mas do jeito que tá aí já dá. Já dá. Entendi. Já tá ótimo. Agora vai do seu paladar aí de casa. A banana já está pronta. Ela pode desligar o fogo, tá? E nós vamos empratar agora, tá? Vamos deixar o óleo em cima. A banana já está com o tempero. Nós vamos colocar. Tem todo um jeito especial pra montar o prato. Tem todo um toque pra empratar. Que lindo! Deixar um pouquinho mais centralizado. Que bonitinho. Já vou pegar os nossos talheres aqui então. Ótimo. Perfeito. Agora deixa eu pôr isso aqui na pia. Pode ficar à vontade. Vou passar um álcool aqui. Agora é só o molho de queijo. Pra finalizar. E o coentro? E o coentro, né? Também é a gosto. Também é a gosto opcional, tá? Se você gostar do coentro ou gostar de salsinha, por exemplo, tá? Pode ter N variações. A minha utiliza o coentro, tá? Você pode pegar aqui uma colher. Isso aí é mais fácil, né? Isso aí é menos bagunça. Isso aí faz menos bagunça. Tá? Tira isso. Isso aqui. A gente vai colocando aos pouquinhos justamente pra espalhar melhor o molho, tá? Já pode ver que ele tá com uma textura mais grossinha, tá? E vai espalhando. Nossa! Você pode colocar isso numa forma, tá? O modo de servir não necessariamente precisa ser em um prato. Entendi. Pode ir colocando o seu aí. Vou parar o meu agora. Eu quero! Vamos dar uma olhadinha nessa textura aqui. Ó! Hum, a carinha tá boa, o cheirinho tá bom. Pra gente vai saber o sabor. Os dois ingredientes conversam muito bem. E esse tempero, já viu que ele realça, né? É verdade. Só fica ele, na verdade. Fica mesmo. Então a gente fez uma opção com coentro e aqui a gente faz uma sem. Aqui a gente faz uma sem, exatamente. Então pra você, de casa, não tem problema se a gente tiver coentro. Não tem problema. Faz com a cebolinha, com a salsinha. Exato. E a banana, se não tiver a banana da terra, pode utilizar a banana maçã. Você fazendo do seu jeito é o que importa. Vamos juntos? Vamos juntos aqui. Vamos tirar um pedacinho, pegar os três, né? Tinha um pedacinho de cada. Pegar os três juntos. Três ingredientes. Isso. Vamos lá. Pegue o molho. Perfeito. Vamos, vamos, vamos? Vamos, vamos. Hum. Hum. Que delícia. Na verdade, foi muito bom. Nossa, muito bom. Nossa. Paulo, tá de parabéns. Hum. Hum. Muito bom. Mãe, muito orgulhosa. Certeza. Não fica forte. Nossa. Um jantar, um almoço. Maravilhoso. Viu? Obrigada, viu, Paulo? Uma receita para todos os momentos. Com certeza. Obrigada pela presença aqui em casa. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo para experimentar novas receitas junto com a gente e com o pessoal de casa. Ótimo. Muito sucesso na sua carreira e na sua vida, viu? Obrigado para todos nós. Amém. E para o pessoal de casa, uma boa tarde. E para o pessoal de casa, uma boa tarde. E para o pessoal de casa, uma boa tarde. E para o pessoal de casa, uma boa tarde. E para o pessoal de casa, uma boa tarde. E para o pessoal de casa, uma boa tarde. E para o pessoal de casa, uma boa tarde.